O que tem para fazer em um fim de semana na Chapada dos Veadeiros aqui em Goiás? Neste vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa conhecer em 3 dias aqui neste paraíso no Brasil. Então, não se esquece de qualquer coisa, se inscreve no canal, ativa a notificação e vem comigo que o Fui Confuso vai ser daqui, ó. Roda a vinheta que tá no ar, mais um vídeo aqui no canal. Seguinte, meu povo, agora sim, ó. Saímos de Brasília, a gente saiu mais ou menos umas 9 da manhã e a gente tá indo em direção a Alto Paraíso de Goiás. Na verdade, a gente tá indo pra Vila de São Jorge, que é onde a gente vai ficar hospedado, porque lá é o lugar mais próximo da Chapada dos Veadeiros. Então, a gente já parou aqui, ó, pra fazer um lanchinho e daqui a gente, inclusive, já vai direto pra primeira cachoeira. Pronto, meu povo, depois de 2 horas e meia de carro, a gente chegou aqui em Alto Paraíso de Goiás. Aí, daqui a gente tá indo pro Vila de São Jorge, onde a gente vai ficar. Uma coisa muito legal de lembrar é que a gente vai fazer isso tudo de carro e aqui não tem muito posto de gasolina na região. Então, olha só, a gente já tá aqui abastecendo o carro num posto aqui em Alto Paraíso e daqui a gente vai pro Vila de São Jorge. Então, partiu que o dia tá bonito. O que que é legal? Tô visitando aqui a Chapada numa época super tranquila de chuva. Então, não tem chuva. Agora é julho. Então, essa época é ideal. Então, você consegue curtir mais os lugares sem chuva, sem preocupação por conta de tromba d'água e, claro, vai arrasar nas fotocas, né, meu bem? Pronto. Pra aproveitar o rolê, o que a gente já fez? Já saímos direto lá de Brasília, já chegamos em Alto Paraíso e já viemos direto aqui, ó, pro Vale da Lua. Essa cachoeira que você vai ver por que que tem esse nome. Mas a gente já estacionou o nosso carro aqui, ó, no estacionamento. Vamos pagar o valor da entrada. Roupa de tomar banho de cachoeira, jantor de chinelo, bermuda. Coloquei uma canga aqui, protetor solar e óculos escuro. E água pra poder curtir. E vamos que vamos curtir, porque o dia tá bonito por aqui. E vai ser aquele rolê de dois em um daqui. A gente vai pra uma outra cachoeira. Então, vambora. E olha só, muito rapidinho. Deu o que? Mais ou menos 600 metros. Uns 10 minutos de caminhada, a gente já chegou aqui no Vale da Lua. Olha que bacana. Tem como você descer pra se banhar, igual o pessoal tá fazendo ali. E o principal, tirar umas fotos super, super legais. E aí, olha só, vai até lá embaixo. Então, você consegue. Fica um pouquinho aqui, caminha mais um pouco. Fica um pouquinho aqui, caminha mais um pouco. A placa diz aqui que você pode permanecer por até duas horas no lugar. Ou seja, minha sugestão. Fica aí tirando, sei lá, uns 10, 15 minutinhos de foto. Depois guarda o celular. Eu tenho feito isso muito. Guarda o celular e vai curtir o lugar. Porque, olha só, beleza natural. A gente tá dentro do Brasil, meu povo. Aqui a gente testa antes de dar a dica, né? Que sim, a fama daqui tem uma água muito gelada. E eu já entrei. É bem cristalina. Só que realmente a água é muito gelada. Se você quiser entrar só uma parte, você pode ficar por ali. Ou se você quiser entrar e curtir um pouco mais, você consegue ali pra dentro, ó. Que é o que o Fusquinho vai fazer. Então, vambora. Porque a gente é assim. Quer aproveitar o rolê de duas coisas no mesmo dia. Então, já saímos do Vale da Lua. A gente tá indo pra onde, amigo? Então, eu esqueci o nome já. A gente vai visitar a casueira Almestergas. Olha, viu, gente. Contrata um guia local. Contrata o Guilherme Tires. Não é guia. Ele é só de Brasília. Ele que tá conduzindo a gente. Então, vamos que vamos. Pronto. 20 minutinhos de carro depois, saindo lá do Vale da Lua. Chegamos aqui na Cachoeira de Almestergas. Tem Almestergas 1, a 2 e a Cachoeira de São Bento. Então, os valores são a partir de 40 reais. Então, a gente pagou 70 e a gente vai visitar só Almestergas 1. Porque a gente tá chegando aqui às 3 da tarde. E a Cachoeira fecha às 5. Então, é propriedade privada. Então, tem hora pra abrir e pra fechar. Ainda dá tempo de aproveitar. Já que a gente aproveitou de manhã, agora vamos aproveitar a parte da tarde. Então, vambora. Cachoeira de Almestergas 1, olha só. Aqui, são 45 metros de queda d'água. E o que é que é legal? Primeiro, água muito gelada, mas ok. Tudo certo. Segundo, você consegue nadar água pura, cristalina. Como eu vi aqui no final do dia, olha só. Praticamente, a Cachoeira toda é pra gente. Então, fica essa dica aí. Mais ou menos uns 10 a 15 minutinhos de trilha e o resto tudo certo. Então, já aproveitando. Se você estiver curtindo esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Ative o sininho com as notificações pra não perder nenhuma dica. Combinado? Agora, só curtir o restinho da tarde por aqui. Sei que tá um pouquinho escuro, mas vamos conhecer um pouquinho o apartamento. Olha só. Simples, mas funcional. Dois quartos. A gente tá aqui perto do centrinho, então. A gente consegue se deslocar de uma forma muito tranquila. E a gente tá em rebambi, porque primeiro é mais barato. E segundo é que a gente fica um pouco mais confortável, porque nós somos em quatro pessoas. Então, duas pessoas aqui no quarto. Essa aqui é a nossa cozinha, ó. E o outro quarto, ó, com duas camas também. Então, fica a dica aí. Todo mundo sabe que eu adoro ficar em Airbnb, porque eu fico super à vontade. O valor é muito, muito, muito em conta. Bom dia! Sim! Oito da manhã. E finalmente a gente vai conhecer o quê? A Chapada dos Viadeiros. Isso mesmo, estou aqui no Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros. A gente vai fazer aqui uma trilha. A gente vai fazer a trilha dos Canyons, a mais famosa. Tem várias opções de trilha por aqui. E vou mostrar todos os detalhes da trilha, que eu já fiquei sabendo que é super bem sinalizada. A gente não pagou para entrar no parque, mas a gente pagou R$15,00 para o estacionamento. Olha só, super amplo, é legal. Chegar cedo que você pega a sua vaga e já garante. Vai ficar tudo no jeito. Então, vambora! Pronto, tudo certo para a gente fazer a nossa trilha aqui da Chapada. Leve a sua água aqui no lugar, inclusive, para você encher, ó. Vá no banheiro aqui no centro de entrada, que no centro de atenção o visitante tem banheiro também. E aqui tem todas as informações para a gente fazer a trilha de forma segura, levar a comida, levar a sacolinha para trazer o seu lixo de volta, porque isso também é muito importante. São quatro trilhas diferentes. Agora, vamos entender um pouquinho das trilhas aqui da Chapada. São quatro trilhas diferentes e elas são sinalizadas todas por cores. Inclusive, está vendo? Olha, a gente consegue ver ali, ó. A gente vai fazer, inclusive, essa vermelha aqui, que ela tem um pouquinho mais de 10 quilômetros. E a menor tem 800 metros. Então, é tudo super sinalizado. Logo na entrada aqui, ó, tem esse mapa explicando a cor de cada trilha. Olha só, vermelho, amarelo, branca e laranja. E que tipo de trilha que ela faz e até... E aí você pode fazer a trilha por sua conta, ou você pode contratar um guia daqui. Mas olha só, pelo que eu estou vendo aqui, é super tranquilo e sinalizado. E tem que ficar atento ao horário de abertura e de fechamento do parque. E o principal, trazer água, protetor solar, uma sacolinha para levar seu lixo, porque lá dentro não tem nada disso. Então, você que vai ter que levar tudo na sua mochilinha. E como sempre, né? Roupa confortável, tênis de caminhada, porque o sol está quente, vai ter que caminhar um pouquinho. Mas vamos embora, que estou finalmente conhecendo a chapada. Pronto, quase uma hora e meia de caminhada sim. Lembra que eu falei que essa trilha que a gente ia fazer era mais longa? Chegamos aqui nos canyons. Olha que lindo, lindo, lindo. E aí agora a gente está vendo a cachoeira aqui de cima. E daqui a pouco a gente vai descer para finalmente a gente se banhar. A gente parou para tomar uma aguinha, reforçar sempre o protetor, porque o sol aqui é um para cada um. Logo depois que a gente saiu lá dos canyons, a gente fez mais um pouquinho de caminhada e chegamos aqui na última parada aqui na Cariocas, essa cachoeira que tem este poço que a gente consegue nadar. A trilha a gente vem andando por ali, vai descendo por ali e pronto. Só curtir o dia nessa cachoeira aqui com essa vista lindona aqui da Chapada. E pronto. 30 minutinhos depois de caminhar desde os canyons, esse lugar lindo que eu mostrei antes de vir, agora chegamos aqui na Cariocas, essa cachoeira que na verdade são duas. Tem uma queda aqui, logo atrás dessa pedra aqui tem uma outra queda d'água. E o que é que é legal? Que tem esses poços aqui atrás e eles não são tão profundos. Então dá para curtir, dá para aproveitar o dia todo. Olha só, a gente inclusive trouxe canga para poder esticar aqui e curtir. A única parte ruim é que não tem tanta sombra, porque enfim, então só bate diretamente na gente. Então se for ficar o dia inteiro por aqui, lembra sempre do protetor solar. Tá bom então? Agora dá aquele jump. Um, dois, três, meu Deus, vai estar gelado, vai dar nada. Vamos salvar. Vamos, vai. Vamos lá, vem. Pois é, além das cachoeiras, que como estão mostrando aqui no vídeo, tem um montão de opções aqui para fazer na Chapada dos Veadeiros. Hoje a gente veio ter uma experiência gastronômica aqui em São Jorge, essa vila super charmosa, que diferente de Alto Paraíso, tem uma estrutura menor, mas que não deixa para trás em nada a estrutura lá de Alto Paraíso. Então bora comer o risotinho super gostosozinho e ir num lugar mais charmoso que isso, impossível. Então bora lá. E olha que legal, nossa mesa super aqui, olha, sentadinho no chão, com um tapetinho, umas almofadas aqui, super luz de velas. Ah, meu Deus. E esse local fica aqui no centro mesmo da Vila São Jorge, então super tranquilo de chegar. A gente veio de carro, mas assim, é bem, bem, bem tranquilo mesmo de vir. Então já fica a dica por aí. Agora é só esperar a comida vir e bora comer. E aí qual o rolê? A gente pediu dois e os outros diferentes, por quê? Esse aqui, por exemplo, essa panelinha aqui, servem duas pessoas. Nós vamos comer em três pessoas, para a gente não ficar com fominha depois. Ó, pedimos um aqui e um outro aqui. E o que é legal, olha só, já até desembalei aqui, mas o prato vem todo embaladinho, todo bonitinho. Tem até um alquim gel na mesa, ó. Isso é 100% ideal para a gente comer com segurança e curtir. Seguinte, gente, mais um dia aqui na Chapada. A gente está indo para a Cachoeira de Santa Bárbara. É uma cachoeira super famosa por ter uma água super cristalina. Espero, Deus, que seja assim. Mas a gente já está aqui no caminho. A gente já passou de Cavalcante, que é a cidade antes de você chegar a Santa Bárbara. Na verdade, a gente está em São Jorge e a partir de Alto Paraíso é mais ou menos 120 quilômetros. E daqui de Cavalcante até Cachoeira de Santa Bárbara, 27 quilômetros. E como você está vendo aí, a estrada é um pouquinho de areia, é um pouquinho de terra. Então, assim, se prepare para ficar com o carro sujo e para dar aquela sacolejada, vamos falar assim, porque está tudo bem. Então, vamos lá, porque vocês vão ver a cor da água, porque eu também estou ocioso para ver essa cor da água. E daqui a pouco a gente está chegando lá, porque, inclusive, a Cachoeira fica em uma comunidade quilombola. E aí eu vou contar mais um pouquinho quando chegar lá. Então, bora, bora, bora! Olha só, quando eu falei o negócio da poeira, olha, não dá para enxergar nada. Toma cuidado, vai devagar, não precisa ter pressa, que está tudo bem. Bom, chegamos aqui no povoado Calunga Engenho 2, que é a base para a gente ir para a Cachoeira de Santa Bárbara. Para explicar como a gente chegou até aqui, a gente saiu da Vila São Jorge, né? E aí a gente passou por Alto Paraíso. De Alto Paraíso até a cidade mais próxima daqui, que é Cavalcante, em média, 120 quilômetros por aí. E de Cavalcante até aqui o povoado, mais ou menos de 20 a 30 quilômetros. Então, a gente gastou nesse total aí umas duas horas. Viram, hein, que é uma estrada um pouco mais empoeirada. Então, vai demorar um tempinho, então se programe com antecedência. Outra informação muito importante, comprar os tickets e reservar no site com antecedência. Porque não é sempre que tem. E as entradas estão sendo feitas por hora. Então, ficar atento com isso também. Então, bora lá, que sou curioso porque essa Cachoeira, sim, com certeza. Pronto, tudo certo. Agora a gente já está aqui, ó, numa área de espera. Tipo essa parte coberta aqui. Já passando de novo. Protetor solar, pegando a sua aguinha. Até tem uma pessoa vendendo água aqui, mas recomendo você trazer a sua água. E daqui, a gente vai subir nesses carros aqui, ó. Pra gente ir mais um trajeto até chegar próximo da Cachoeira e depois ir caminhando até ela. Então, é isso. Agora sim, estamos caminhando pra nossa Cachoeira. E esperou o quê? Uma hora. Uma hora por aí, né? Até ser chamado, mas já estamos aqui, olha, no carro. Já deixamos ele o nosso carro de apoio. E agora dá só mais ou menos 30 minutos de caminhada com subida e descida. Confesso que está tipo um rolê doido, né? Tipo, duas horas é até ali a comunidade. Agora mais 30 minutos. E aí sim, depois desses 30 minutinhos aí de caminhada, a gente está chegando então na Cachoeira de Santa Bárbara. O que é legal é que a gente consegue curtir uma vista super legal aqui do cerrado. Então, principalmente pra Fusquinho que mora no rio, que está acostumado com outro tipo de vegetação, outro tipo de árvore, de paisagem. O legal é aproveitando esse caminho pra ir curtindo desse jeito. Não se esqueça, protetor solar e água, porque o sol é de lascar e zero nuvens no céu. Então, pra foto é bom ela caminhar. Não é tanto, mas bora que bora. E aí, olha só, até chegar na Cachoeira de Santa Bárbara, a gente passa primeiro por essa aqui que também já é linda, que é a Barbarinha. A gente não para pra entrar nela, tanto que não tem ninguém. E a gente vai continuar subindo a trilha ali pra chegar finalmente na Cachoeira de Santa Bárbara. Então, bora! Fim de trilha! Chegamos finalmente na Cachoeira de Santa Bárbara. Acho que já tá dando pra ver no vídeo a cor da água. São 30 metros, olha só, peraí, ó, desde lá até aqui. E a gente tem uma hora pra curtir o passeio. Então, é uma correria, não tá tão cheio, porque, como eu disse, o acesso é controlado. Então, reserva um tempo aí pra poder tirar foto. A gente combinou aqui, uma hora, 30 minutos pra tirar foto e os outros 30 minutos pra poder curtir. E aí, agora, pra encerrar, a gente vai almoçar aqui na própria comunidade quilombola. Por 50 reais, a gente vai almoçar à vontade o buffet livre, feito pelas pessoas da própria comunidade. Então, olha só, eles deixaram a gente aqui de carro e a gente tá indo, ó, é ali o nosso restaurante. Uma experiência muito legal de você ter o convívio do pessoal da comunidade quilombola e ainda almoçar, ter o contato com o pessoal local. Enfim, muito, muito, muito bacana. Então, bora pra pá! E uma hora depois, chegamos aqui no Poço Encantado, outra cachoeira, também particular, dessa vez sentada aqui, é 50 reais. Como fecha assim que agora são 4 da tarde, porque a gente veio direto em Santa Bárbara, correr pra aproveitar o restinho do dia ali. Então, só lembrando que as cachoeiras aqui da região são todas em propriedades particulares. Então, por isso que sempre tem que pagar. Então, às vezes, por exemplo, nós fomos em 4 aqui, a gente conseguiu negociar e ao invés de dar 200 reais, a gente conseguiu fazer 4 pessoas por 150, ou seja, até descontinho de descontinho, mas já é um desconto porque a gente chegou no final do dia. Então, vamos lá, que ainda tá com solzinho e dá pra aproveitar o restinho do dia por aqui em mais uma cachoeira na região da Chapada dos Veadeiros. Partiu! Olha só, chegamos aqui no Poço Encantado. Nem preciso dizer por que chamo aqui. E o que é mais legal, tem essa faixa de areia aqui, como se fosse uma praia de cachoeira, então a gente consegue realmente curtir, relaxar esse pôr do sol no longo dos dias que a gente vai fazer por aqui. E o que é mais legal, E tô aqui na Cachoeira de Santa Bárbara, a gente tá encerrando mais um vídeo aqui do canal. Espero que você tenha curtido muito conhecer a Chapada dos Veadeiros, foi minha primeira experiência aqui e quero com certeza voltar pra ficar muito, muito mais dias. Combinado? Então, não esquece, hein? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra não perder nenhuma dica de viagem e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, fui! Fui com Fusco. Fusco.